Carlão, tu que é o cara do Profit, vamos supor que tivesse valendo um milhão de reais. Você conhece o Arsenal da Inglaterra? Quem? O Arsenal da Inglaterra. Conheço o Arsenal. De que ano mais ou menos tu começou a entender de futebol? Joga um videogamezinho, eu curto futebol. Ah não, jogar Fifa assim no videogame, eu jogo desde os meus sete anos, seis anos. Mas de brincadeira. Vamos supor que esteja valendo um milhão de reais, olha como o solo é foda. Qual o nome do jogador que tá escrito atrás da minha camisa? Essa camisa é uma camisa oficial do Arsenal. Como é que eu vou saber, pô? Posso dar uma dica? Posso dar uma dica? Hum. É um brasileiro. Mas você ganhou ela com 13 anos de idade? 13 anos foi, foi presente do meu pai. Quantos anos você tem? Então eu vou completar 32 amanhã. 32. 32 com 13? Então foi há 17 anos atrás, 18 anos atrás, é isso? Sim, faz tempo. Gilberto Silva. Ah, vai ter que virar mais um submarino. Acertou o dezenal Gilberto Silva. Vai ter que somar o submarino. Eu quero, mas é que se foda. Foi o Teteu. O Teteu e o canal da bebê. Bom, vamos lá, Lins. Vou abrir aqui, hein? Ó, isso aqui foi um desafio, Lins, desse vídeo aqui, ó. Abrir três caixas de faca custaram 8 mil reais. Bateu 1.500 likes. A cada 500 likes era uma caixa de faca. Eu estou no CS GONET com 1.176. Cada caixa de faca custa 429. Ou seja, eu vou ter que abrir duas. Vou ter que abrir duas. E aí eu vou ter que vender e abrir a terceira. Perfeito. E qual que é o melhor cupom do mundo pra depositar aqui, Lins? Mago 40% de bônus. Então quem quiser depositar aqui no CS GONET, cupom mago, M-A-G-O, 40% de bônus. Ai, meu Deus do céu, Linus. Só pra fazer um cálculo básico. 1.287 dólares. Quanto que dá isso em reais? 7 mil reais. 7 mil. Lins, eu vou fechar o olho e você vai me falar se foi bom ou ruim, que eu não quero nem ver. E já abri a primeira. Ai, meu Deus do céu. Por que não tá saindo som? Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Nossa, para. Ah, já sei que foi merda. É, foi merda. Se para numa antes, eu não sei nem o sabor daquela faca. Posso abrir a segunda já? Pode. Ai. Ok, 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 ok. Alto tronic, flip. Ok. É ok, né? Terceirinha. Nossa. Puta que pariu. É isso, caralho. Porra, 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 caralho. Ai, caralho. Porra, cara, 10. Uma das melhores facas, uma das melhores facas. Pode digitar 70k. Depois dela só tinha umas 3. Meu Deus, o Proveble Fair dessa caixa, mano, foi 9, 9, 9. Mano, deixa eu ver isso. Eu acho que foi uma das maiores cagadas da história, mané. Fala da minha escala aí, ô. Caralho. Lins, para vir essa faca... Eu estou até suando aqui. Olha isso aqui. Para vir essa faca, o Proveble Fair foi 9, 9, 9, 2. Resume isso para nós em línguas portuguesas, Saulo. São 10 milhões de números. Podia ter sorteado qualquer número. Entre 10 milhões. Tipo assim, para vir ela, teria que ser um número entre 9, 9, 9, 1 e 9, 9, 5. Veio 9, 9, 9, 2. Caralho. Meu Deus, calma. Ela não está disponível. Dá para eu pegar Butterfly Doppler, Butterfly Tiger Tooth. Como eu consigo tirar isso, mano? Como tu consegue tirar isso? Deposita no CSGONETE e usa o cupom MAGO. A porra, rapaz. O que é isso? Cupom MAGO, porra. É o cupom MAGO, 40% de bônus. E aí, chat, eu espero para pegar ela ou eu pego essa Butterfly Doppler? O problema é se a Doppler vier Phase 3. E só tem como ver no inventário. É, quando chegar. Se ela vier Phase 3, eu vou ficar tiltada. Phase 3, eu não gosto muito. Ela vem preta, preta. Aí é só você devolver e pegar a Tiger Tooth. É, tem esse ponto. Mas não tem como devolver. Ah, tem como não aceitar, né? É, dá para eu pegar essa Doppler. Se eu não gostar, eu recuso. Aí vai voltar para o site. Eu solicito de novo e vai dar a opção de eu pegar a Butterfly Tiger Tooth. Eu vou pegar a Doppler. Aí, se não vier do jeito que eu quero, eu não vou aceitar. Eu vou deixar ela voltar para o CSGO.net. Vou solicitar de novo. E muito provavelmente vai me dar a opção de trocar pela Butterfly Tiger Tooth. Então é essa daí mesmo, é isso. Vou pegar essa Doppler, né? Butterflyzinha Doppler. Lembrando para vocês aí, guys. Quem deposita no CSGO.net usando o cupom MAGO, participa do sorteio mensal. O sorteio mensal em questão. Eu estou até rouco de tanto que eu gritei depois de ganhar essa Butterfly, mano. 6 kits, faca, mais luva, tá, guys? Depositou no CSGO.net. Vem aqui, preenche, que você pode ganhar o kit 1, kit 2, kit 3, kit 4, kit 6. E já chegou a Butterfly, é agora. Meu Deus do céu. Phase 2, phase 2. Bora, bora, bora. Pode clicar para ver qual que é? Pode. Eu não vou nem ver. Vamos ver se o Lin sabe qual phase que é, ó. Fechei o olho. Eu não sei nem ver isso. Cadê? Bota aí para ver. Foi. Eu sei ver. Mas tem que clicar. Como é que eu vou ver? Ah, tá aqui. Ah, phase 3, porra. E minimal wear ainda. Que horror. Como é que você sabe? É porque... Só para eu olhar? O pai manja, né? Você vai ver. Ela vai vir escura para um cacete. Toda arrebentada. Vamos ver. Às vezes eu estou, né? Olha só. Entre essa e uma Butterfly Tiger Tooth, um milhão de vezes Tiger Tooth. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou recusar. Ah, Lin, se liga nessa M4 que eu ganhei hoje lá no Insta. Que eu gravei para o Insta. Eu acho que eu vi que tu botou os adesivos da... Eu copiei para caralho o inscrito aqui. Caralho, mas ficou bonito, hein? Ficou top, né? O maluco, Lin, está desesperado para eu aceitar essa bunda dessa faca dele. Não para de mandar. Está mandando e eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. E ele mandando. É a mesma faca. Então, guys. Vai voltar essa faca. Eu vou escolher a Tiger Tooth e vou pegar para mim. Lembrando aí, rapaziada. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, cupom mago, 40% de bônus. Participa do sorteio mensal. Eu abri 7 mil reais em caixa de faca e ganhamos a Butterfly Marble Fade. Trocamos por essa Doppler. Não veio legal. Vou trocar pela Tiger Tooth quando voltar. Mas é isso. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Comentem desafios para eu fazer aqui no CSGO.net abrindo caixa. Que eu vou voltar a abrir caixa. Eu fiquei muito tempo focadão em aprimoramento. Por mais que eu prefiro aprimoramento, vocês gostam de abertura de caixas. Então, deixa aqui nos comentários desse vídeo qual caixa vocês querem que eu abra. E quantas vezes eu devo abrir. Fechou? Um beijão, ó. Do Saulo para todos vocês. E fui. Tamo junto, bem? Um beijão, ó.